Olá! Fique por dentro! Acompanhe as últimas notícias do programa Ceará Sem Fome. Antes, eu gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal, A Voz do Bem de Itapiúna. Deixe o seu curtir e compartilhe. Você não quer perder nenhuma notícia? Siga agora mesmo o nosso canal no WhatsApp e fique sempre bem informado. Link na descrição. Confira esse vídeo até o final. O site avorredobem.com se dedica a oferecer a você uma categoria exclusiva para acompanhar todas as atualizações do programa Ceará Sem Fome. Mas, afinal, o que você pode encontrar por lá? Terá acesso às notícias sobre a lista de beneficiários, datas de pagamentos, orientações sobre a utilização do cartão, detalhes sobre cozinhas do programa e todas as informações relevantes que surgirem ao longo dos meses. Nosso compromisso é garantir que você receba informações precisas e confiáveis. Todas as notícias que divulgamos são embasadas em fontes oficiais, assegurando que você tem acesso a informações verdadeiras e atualizadas. Queremos ser o seu ponto de referência confiável para se manter informado sobre o programa Ceará Sem Fome. Acompanhe-nos para estar sempre por dentro das novidades e garantir que você possa ter acesso a todas as informações oferecidas por esse programa. Para você que ainda não conhece o Ceará Sem Fome, é um programa permanente de combate à fome no estado do Ceará, que reúne o trabalho e os esforços de diversas instituições públicas e privadas e o engajamento da sociedade civil. As famílias são selecionadas com base em dados do Cadastro Único e de acordo com critérios estabelecidos pelo programa. Não existe cadastro para poder participar. E atenção, na descrição desse vídeo, você vai poder acessar a categoria exclusiva. Você vai clicar e vai ver todas as informações sobre o Ceará Sem Fome. E logo abaixo, você vai poder também acompanhar o nosso canal no WhatsApp.